No mundo do jogo, eu acho que o jogo dita bastante a posição que eu devo jogar. Às vezes eu gosto de ir mais atrás da bola, às vezes eu estou lá mais na frente, jogando parte dos atacantes. Eu acho que o jogo dita muito nesse jogo. O professor falou comigo, ele falou que eu quero ser um pouco mais ofensivo, atacando mais espaço, e foi o que eu fiz. Então, dependendo do jogo, eu acho que é possível variar bastante tanto em segundo quanto em segundo. E é talvez um entrosamento com alguns jogadores que jogaram com você já há muitos anos na base. Como é que é subirem vocês todos ao mesmo tempo? É uma nova leva de joias do que a gente nunca assistiu. É muito legal porque a gente cresceu na base e sempre pensou em que não funcionou. Então, a gente jogando junto, a gente vê que o nosso trabalho está fluindo, o nosso trabalho está dando certo. Mas, até hoje, agora eu estou te mais crescendo. O nosso trabalho está fazendo um grande trabalho e tenho certeza que a gente vai reverter a situação. Então, a gente tem que se lembrar aí.